Cabeceio forte, difícil de buscar, mas o goleiro tá num dia inspirado. Defendeu o goleiro fantástico! Essa tinha o endereço certo, bela cabeçada, defesa melhor ainda. Gol! Um presentaço, o goleiro tava longe do gol! A bola se ofereceu, o gol tava vazio, aí ficou tudo fácil demais pra meter pra dentro. A bola puro. O goleiro, o goleiro, o goleiro, o goleiro. Obrigado.